Música Oh, vou, vou, a gente tá acertada, ó, a gente tá acertada Música as pedras A água vem, bate, é bonito. A muralha é novo? Ovo, mama. Vamos lá, a freca toda. Cheia de cimento agora. Passadão. Olha só, virou a praia do morro. Só prédio. A muralha. A muralha. Olha a muralha. A rocha. Já vai ver aí, a muralha. Olha, a muralha. Desmontou o da Manu. Olha, a muralha. A muralha. Então, a muralha. A muralha. Cita. 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 Legenda Adriana Zanotto